Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Zero Tech Ragnarok E galera, no vídeo de hoje estamos pensando em tentar pegar um Megatério Pois é, a gente tá meio ruim de farm de chitim e tudo mais E o Megatério é um ótimo farmador de chitim Inclusive ele tem aquele buff muito louco contra insetos que torna ele um bicho muito essencial no game Então, a gente tá aqui no gelo porque aparentemente aqui no Ragnarok é um dos principais spawns, né Hawking? Aham E a gente vai tentar procurar então um Megatério pra domar Eu tô com a Trap pronta aqui dentro da Argentavis já, já me adiantei Tô com a Crossbow boa, tô com flecha, narcótico, então é só ir pro abraço Então vamos procurar um Senhor Megatério por aqui e vamos tentar domá-lo então Já viu alguma coisa? Não Eita Eu acho que é mais pra trás, assim Mais lá pro outro lado, né? Beleza Ó o friozinho aqui Tinha uma calça boa lá de frio De frio? Eu tô com uma de calor, eu acho, por isso que eu tô passando frio Agora que eu me liguei que eu tô com ela Mas não tem problema Não chega até me dando dano ainda Vamos da caverninha que eu farmo ali, que vir e me te dá uma se roupa de frio Dá, né? Aquela caverna é boa Boa mesmo Vamos que vamos então, acho que ali atrás dessa montanha já deve ter Mas a gente tem que botar a bomba aqui, né? A bomba de petróleo, pois é, pois é Aqui tem muito, né? Ó, veio de óleo aqui, galera Aqui no, deixa eu mostrar pra vocês, ó 33, 33 mais ou menos, né? Aham, ó, tem dois megatérios aqui Dois megatérios? Tem esse marronzinho Tem esse marronzinho e tem um preto ali embaixo Eu gostei do preto 55, aquele dele, sabe quanto? 55? E o de trás? Um 45, esse aqui é Eita, meu Hum, vou dar mais uma olhada só pra ver se eu não acho algum que sobrou de ver Né? Né? Difícil, mas não Difícil, mas não Vem matar esse 55 aqui pra, caso a gente queira domar o outro Ele não causar Dá umas voadeiras com o piteiro nele Que eu vou dar umas mordidas Ah, tu trouxe o alossauro, espertinho? É, caiu, tá Não, espertinho, eu trouxe o alossauro Ah, mas vamos domar aquele ali, então Vai ter que ser no mel, galera Não tem jeito É, o problema é que ele tá num lugar mó ruim pra pôr na trap, né? Onde é que será que eu ponho essa trap? Agra ali pra baixo? Acho que sim, né? Quase em Agra ali É, tem uns porco ali embaixo, mas tudo bem, vai Pior que dá pra aproveitar a trap do... Do quê? Do uma mordida Dá nada Tá longe, né? Não é que tá tão longe, mas é que o formato dela não é ideal pro Megatel Ah, sim Ó Aqui que é mais retinho, tá, Hulk? Vem aqui me dar um cover com o alossauro, que tem uns porco aqui perto Pode ser que dê, né? Caca com a minha Argentavis E essa Argentavis, ela é muito bonita pra dar caca com ela Beleza Galera, essa trapzinha simples, a princípio, sempre deu certo para... Deixa eu quebrar isso aqui Coloco as portinhas no primeiro andar E o segundo eu deixo de boa mesmo, não tem problema Ó Aqui Aí eu já vou botar o segundo andar Eu trago sempre a mais, galera Porque o risco de bugar o snap de construção do Ark e dar ruim É grande Que vocês conhecem o Ark Oi? Você fez a rampa? Tô, tô Se quiser ir colocando a rampa já Tá ali dentro Tá? Beleza Ó Essa altura geralmente nunca deu problema É... lá no... Vou botar as portinhas então Vamos lá Meu pai não peguei Como assim? Aqui Deu certo o tamanho da rampa? Aham Ah, aqui é Profissional de trap Pense que Me lisa Aqui a altura ficou meio... Bom, não tem problema Vou lá então tentar chamar ele, Hulk Ou você quer ir? Pode ir? Pode ir? Vou ter que dar uma leve picadinha nele pra ele me agravar Ou eu dou uma flechada? Vou dar uma flechada Ó que certeiraça Tá vindo que nem doido, hein? Ai Não me bate Não me bate, amiguinho Se ele não rampar na velocidade que ele tá vindo Entrou? Aham Entrou Bonitinho, ó Tá vendo? Que bonitinho Deixa eu ver Tá neutro ou tá passiva? Neutro Vou botar passiva Beleza Agora Eu vou atirar por aqui, ó Depois eu fecho essas portas também Hulk, se quiser comer esses estegos aí Porque eu tô com medo que ele bata no estego sem querer Como é que ele mata a malossara, se estego E? Ele tá tunado agora Que nível que é o estego? Sempre parece Uh Ah, deixa quieto O H-Terry já vai cair já Não tava falando desse aí Tem um do meu lado aqui Eu tô quase domando ele Ele é tão bonito que ele é Ai Cuidado Ó O Megatério Ele está enlouquecido, galera Enlouquecido no pilar Ó Já começou, inclusive, a fugir Porque essa crossbow é muito boa Então ele foge bem até que rápido Contando sempre Pra não dar uma mais Achei que ia cair na hora que eu ia tirar, hein Contei até sete dessa vez Por medo Ai, meu Deus Tem que olhar com a lupa? Por favor Se tu tiver lupa, por favor Falta 2.500 Hã? Falta 1.500 Ah, ainda tá bom Ele tem quanto no total do Torpor? 9.600 Na verdade, faltava 2.000 Vamos lá Agora falta 1.500 Mas lembra que você fica um pouco antes, né? Ah, não Eu não vou parar de contar, não Eu acho que é mais luma, hein Então espera uns 10 segundos Tem, aham Quando eu falo, você já está tido Qual a tida já tá caindo? É Pisou em mim, velho Bateu, pisou? Não Pisou, teou o Hulk Caiu Tá O que que tu acha, Hulk? Vamos quebrar essa rampa Pra os bichos não correm o risco de subir Ou bota um tetinho de palha? Bota um tetinho de palha Vou fazer um tetinho de palha então, galera E aí a gente vai Né? Tem foice? Oi? Tem foice? Eu sou desse ali, calma O que foi, Hulk? Tem foice Eu queria ver se eu consigo inverter a escala Pega aí pra mim Não, não Dá aí É rapidinho Você quer foice? Não Forma aí, ô Ah, me deu a foice Mas é Você foi me dar aí? Zé preguiça Ah, sem foice Tem Me dá aí E daí a fibra Oxi Tá, dá o cover então Porque, galera O meu medo é os bichos Subirem, ramparem e caírem dentro Entendeu? Se eu tiver com o tetinho de palha aqui Nenhum bicho agra Nenhum bicho agra Porque ele não vai conseguir entrar em contato com o bicho Então é de boa Vou fazer tudo aqui, vai Enquanto vai craftando eu vou colocando Que sobra e a gente joga fora Não tem problema Ó Aí aqui não tem risco de nenhum bicho agrar Cair dentro Tem uns porquinhos aí Vai que eles arrumam treta aqui dentro Né? É arriscado Nossa É 150 o DIPO DIPO Não, o Ragnarok Galera, pra quem não sabe É o rei do nível alto Quer jogar num servidor aí Num mapa que tenha bichos nível alto? O Ragnarok Sem brincadeira Ele tem um spawn de dinos nível alto Que supera qualquer outro mapa do Ark Sem brincadeira, né Ralk? Não tem outro mapa que supere O spawn de bichos nível alto Que o Ragnarok Beleza Aqui ele tá super protegido Galera, não vai dar problema nenhum Aí a gente vai alicatar um melzinho Alguma coisa E aí a gente volta com o Thaming dele Beleza galerinha Já deu aqui o tempo de fome Do nosso Megatério Ih, meu Deus Tem dois carna aqui do lado Ralk Aí agora Tem que agrar eles pra longe Eu mato aqui com Tá Senão eles vão vir causar aqui E a gente vai colocar então Os melzinhos aqui no Megatério E ele já vai domar, galera Porque Já deu aí o tempo Ó, vocês tão vendo O circulozinho crescendo aqui, ó Significa que ele está domando, ó 75%, 88% E 100% Boa, boa Domamos aí o Megatério Agora, galera Eu vou pôr ele na Caio Pode, tá E a gente vai lá pra base então Vamos fazer uma cela E vamos testar o nosso bichão Então bora pra nossa base aí Vamos testar o bicho Que o bicho tá louco Bora, bora Já na base, galera Vou pegar aqui, ó É a BP que eu tenho Que a gente conseguiu Temos uma BP de Megatério Ralk, você pegou Acho que no coiso, né Na caverna, provavelmente Caverna, né Beleza Vamos craftar aqui E vamos então Soltar nosso Megatério E testar ele um pouquinho, né Vamos lá Seria bom se tivesse os mosquitinhos por aqui Pra gente buffar ele Pra ele ficar loucão Será que tem? De vez em quando tem uns Megatério perdidos Vamos ver se a gente acha Vamos dar uma volta aqui Ó, galera Esse aqui é o nosso bichão O bichão é bichão, minha mãe E ficou nível bom pra caramba, né Pegou uma efetividade boa aí com o mel E vamos que vamos Ó No castelo é legal levar ele Quer levar? Aqui, ó Tem a Megatério que vai Ó, onde que tá Onde é que tu está? Lá do metal, ó A gente forma metal Saindo pelos berremutis? Aham Lá de fora E por mim Onde, 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 onde Aí, ó Aí, ó O rock O rock só no farmzinho Cadê o bichinho? Aqui na frente Calma aí que eu buguei Aqui Ó, galera Tá buffado Olha o dano 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 Nossa, formiga É a formiga Calma aí que eu preciso Olha isso, galera Olha como ele fica buffado Olha que loucura Calma aí que eu tô farmando, né Farmar um chitinzinho Que a gente precisa Ó Vocês veem que ele fica muito louco Quando tá buffado, ó Essa fumaça aí que sai dele Tem mais? Só as formiguinhas Que formiga? Aqui, ó Ah, elas tão seguindo Olha isso, meu Olha que loucura Tem mais? Ó aqui, ó Mosquinha Mega neura Ó, galera Esse dano que ele tá dando É porque ele está buffado Vocês veem aqui no canto direito Em cima Que tem aí, ó 111 segundos Que é o tempo Que o buff vai permanecer Então em qualquer bicho Que ele bater nesse tempo Ele vai estar buffado Ele vai dar um dano muito maior Eu vou aqui E ele ganhou uma defesa muito forte Ele ganhou uma defesa muito forte Olha o tanto De chitin Que a gente pegou Só que Se a gente fosse lá pro castelo Que é um lugar bom de farm De inseto Meu A gente ia voltar com vários casos De chitin fácil Então, galerinha Esse aqui é o nosso Super mega tério Bolado Então é isso aí Eu espero que vocês tenham aí Curtido o nosso vídeo Se curtiu Não esquece De deixar aquele like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E passar lá no canal do Hulk Que tá aqui na descrição Beleza Então é isso aí Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau